Essa foto vai ser guardada com muito carinho pelos amigos de Fábio Campos Assis, de 45 anos, um homem alegre e trabalhador. Fábio era um cara que, na verdade, não tinha tempo ruim com ele. Sabe, ele era um cara que era pau para toda a obra. Você precisava dele, ele estava com você. Fábio era um dos cinco goianos que estavam a bordo do avião que caiu em Barcelos, município que fica a 400 quilômetros de Manaus. 14 pessoas morreram na queda da aeronave. Momentos antes do acidente, Fábio gravou um vídeo dentro do avião. O que está aparecendo no forno aqui? A mesma barzela que saiu. Partiu, barzela! Sempre compartilhou tudo com nós mesmo, mandou vídeo para nós. Medo de altura ele tinha. Sempre falou que tinha medo de altura. Voar não era o forte dele. Os três sempre foram muito próximos, tanto que compartilhavam o dia a dia. Amigo de infância, Daniel não conseguiu segurar as lágrimas ao falar de Fábio. Eu imaginava que ia aqui, cabelo branco, quase sem cabelo. Ele já nem tinha mais cabelo. Mas a ideia era envelhecer, nós tudo junto, da mesma forma. O empresário tinha como hobby a pescaria e ia todos os anos para Barcelos. Inclusive, ano passado ele foi, levou o filho dele. Mas esse ano ele pediu para a esposa para saber se ele poderia ir. De acordo com os amigos, Fábio era um marido dedicado e um pai exemplar. Ele deixa a esposa e dois filhos. Fábio também era conhecido na cidade, dono de uma distribuidora de bebidas, numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Hoje, o estabelecimento está fechado e com uma faixa de luto. Fábio sempre será lembrado como um amigo fiel. Eu esperava ainda ter muito tempo com ele ainda. Então, eu não consigo acreditar, igual o corpo dele não chegou aqui ainda. E parece que eu só vou acreditar a hora que eu vejo ele ali. Hoje faltou o bom dia dele. A gente vai sentir muita falta dele. A gente vai ter muito tempo com ele. A gente vai ter muito tempo com ele. A gente vai ter muito tempo com ele.